A história também nos conta que Goethe, o notável poeta alemão, teve um amigo que se apaixonou pela bailarina do teatro da ópera, mas ele era candidato a filósofo e não tinha recursos. Quando ele foi pedir a jovem em casamento, o pai dela negou-lhe a mão e ele entrou numa depressão profunda, ficando com esse transtorno por mais de um ano. É também um transtorno neurótico, mas muitas vezes nós podemos recordar-nos, por exemplo, da lição preciosa de Franz Liszt, o notável músico. Em determinado momento da sua juventude, ele também se apaixonou por uma diva, desejou casar-se e o pai dela negou-lhe a mão, dizendo que o músico não tinha futuro, ele não tinha condições de dar à sua filha a comodidade que ela merece. Então Liszt recorreu à igreja, ele era muito católico, desejando receber hábitos, mas o seu confessor, que era um homem de bom senso, percebeu que não era uma vocação de natureza religiosa, era uma fuga, negou-lhe e ele ficou um ano sem se levantar da cama, até o dia que a sua genitora abrindo o quarto e a janela intempestivamente, ao entrar à luz, ele teve um choque, voltou à realidade. A humanidade perdeu um sacerdote católico, mas ganhou um notável músico romântico. Os estudiosos procuram personalidades especiais. Havia na Itália, na cidade de Catara, uma jovem que era estigmatizada. Ela, toda sexta-feira, tinha os punhos, os pés, o peito e a cabeça transformados nas marcas do Cristo. E naturalmente, os médicos diziam tratassem de uma neurose histérica. Levaram-na para o hospital, colocaram-na no quarto escuro, dentro do qual ela não sabia qual era o dia da semana. Quando chegava sexta-feira, os estigmas apareciam. E eles declararam se tratar de um transtorno histérico. E aí, eles se equivocaram. Era uma faculdade mediúnica. As faculdades mediúnicas, na área das psicopatologias, confundem-se, porque se tratam de mudanças de comportamento por causa da percepção do indivíduo que é médium e que entra em contato com os ambientes de natureza variada. Se por acaso vai a uma festa, absorve tal alegria que fica a pessoa mais jubilosa. Mas se vai a um féretro, absorve tal melancolia que parece ser o viúvo ou ser responsável pela pessoa que desencarnou. Daí, a mediunidade é um sexto sentido, como a definiu com propriedade o professor Charles Richer. Estabelecendo que é uma faculdade a mais que destaca as criaturas humanas, fazendo que elas possam navegar psiquicamente em ondas mentais que, à época de Richer, eram totalmente desconhecidas. Razões estas que, na atualidade, sofremos o resultado de uma tremenda pandemia. A Organização Mundial de Saúde, no começo do ano 2000, estabeleceu que a depressão, o transtorno depressivo bipolar na área da afetividade, era tão frequente que se havia tornado a maior pandemia da Terra. Havia mais depressivos do que soropositivos do HIV. E nos Estados Unidos, da América do Norte, a depressão tornou-se a terceira causa mortes. Porque em cada 15 minutos, um cidadão americano suicida-se com êxito. Mas para cada suicídio, sem tentativas, são frustradas. Então, a depressão tornou-se alarmante. E passou a ser estudada carinhosamente, para que a nossa tristeza, que é um fenômeno natural, não é qualquer tristeza que é depressiva. Se uma pessoa é grosseira conosco, nós ficamos tristes. Se anhelamos por uma coisa e não conseguimos, ficamos tristes. Temos ansiedade. Mas se essa ansiedade, se essa tristeza, segundo Freud, vai além de quatro semanas, ela é patológica. Sentir a falta de alguém que morreu é perfeitamente normal. Chorar, imprecar, pedir socorro durante um bom período, é saudável. Porque fazemos uma catarse do conflito. Mas se isso continua depois da quinta semana e se acentua, é uma depressão que se está iniciando. A depressão é perversa. Porque existe a depressão infantil. A depressão juvenil. A depressão adulta. A depressão senil. E existem vários aspectos de depressão. A pré-partum. A post-partum. Que é muito comum. Depois do parto, a mulher olha para a criança e não a reconhece. Não a aceita. E em alguns casos, mata a criança recém-nascida. Também pode ter a depressão a partir do terceiro mês da gestação. Por uma questão de hormônios. Há uma alteração no campo hormonal e estabelece-se a depressão. Temos também a depressão periódica. Quando, em datas festivas, nós ficamos tristes. No Natal, no Ano Novo, no Carnaval, na data do aniversário, na data do aniversário de casamento. São depressões muito típicas. E devemos ter muito cuidado. Porque a depressão é o resultado da carência da falta de produção de neuropeptídeos pelo nosso cérebro. Nos anos 40, a ciência psiquiátrica dizia que nós possuíamos 40 bilhões de neurônios. E como os neurônios morrem cada dia, 15 mil, era natural que do nascimento aos 40 anos, a pessoa estivesse com uma grande carência de neurônios. Então havia a tese falsa de que a pessoa de 40 anos, 45, não aprendia mais nada. Eu me recordo que na minha cidade natal, homens válidos, mulheres saudáveis, quando elas chegavam ao climatério e o homem andam a pausa, consideravam-se inúteis. Iam jogar gamão, jogar cartas. As mulheres compravam agulhas de tricô de crochê para tricotearem a vida alheia. E fugiam desse problema, acreditando-se velhos demais. Na década de 50, graças aos microscópios eletrônicos, os cientistas descobriram que nós possuíamos 50 bilhões de neurônios. E por mais morressem esses neurônios, os sobreviventes, estimulados pela onda mental, substituíam aqueles que haviam desaparecido. Por exemplo, nos nossos órgãos duplos, rins, pulmões, olhos. Quando um deles é afetado, ouvidos, o outro preencha, adquirindo a percepção que quase nunca faz perceber essa carência. Também os cientistas disseram que à medida que os neurônios morrem, os outros adquirem maior flexibilidade, maior capacidade de enviar as mensagens. Na década de 70, com o avanço da neuropsiquiatria, chegou-se à conclusão que nós possuíamos 75 bilhões de neurônios. E por mais que morressem os neurônios, eles não faziam falta. Porque os sobreviventes davam conta. O que acontecia não era a falta de capacidade intelectual das pessoas de 60 anos? Era preguiça mental. É que a pessoa que atinge uma certa idade, ou que se aposenta, perde os estímulos, acha que sua vida não tem mais sentido, ou se a pessoa mais atingiu o máximo, o top, não tem mais pelo que lutar. E é exatamente isso que leva o indivíduo à depressão. É muito comum a depressão dos aposentados. A depressão de uma vida dinâmica, agitada, de repente para. O cérebro deixa de produzir substâncias a que nos referiremos em breve. E a pessoa faz a depressão. Eu sempre aconselho minhas amigas, se o seu marido entrou em aposentadoria, arranje um trabalho para ele grátis, numa casa espírita. E ponha-o para trabalhar, para varrer a casa, limpar os móveis. Em casa ele não faz, porque diz que isso é trabalho de mulher. Aqui no Brasil ainda tem essa farsa. No mundo civilizado, não há diferença entre trabalho de homem e de mulher. O homem amamenta a criança, combina com a mulher. Nos dias ímpares eu tomo conta do bebê. Nos dias pares é você. E aqui para nós dizem que as noites que os homens tomam conta são muito melhores do que as que as mulheres tomam conta. Dizem, mas ainda não provaram. Nos anos 90, a neuropsiquiatria provou que nós possuímos de 75 bilhões a 100 bilhões de neurônios. E estabelecer um critério notável. Teus homens temos alguns bilhões de neurônios mais do que as mulheres. Isso é uma calamidade. Então eu estava um dia enunciando isso e ao terminar, um amigo psiquiatra disse, Divaldo, não duvide não. Ninguém sabe para que são esses neurônios. Eu sei. É para tentar entender as mulheres e não adianta. A pessoa não consegue entender as mulheres. A grande verdade é que hoje nós temos uma vida saudável. A mulher, que é mais fraca, até 75 anos. O homem, que é mais forte, até 70. Ele morre de desgosto. Por isso que há mais viúvas do que viúvos. Mas, curiosamente, eu tive uma experiência que definiu a minha vida no ano de 1990. Eu vou todos os anos à França. Faz muitos anos. Há mais de 20 anos. Profiro conferências em várias cidades. Em Paris, em Lyon, a cidade nasceu Allan Kardec. Mas, naquele ano, eu era convidado de um professor para proferir uma conferência na Universidade Lyon II. Eu não sabia o que era. Ele é professor de antropologia e de etnologia, que eu não sei o que é. Então ele me pediu para proferir uma conferência dando as provas da reencarnação à luz da antropologia. Eu aceitei o repto. Eu fui ler um pouquinho de antropologia. Quanto mais lia, menos entendia. Mais lia. E chegou o dia. Eu tenho uma tradutora ao francês que é extraordinária. Madame Beaumartin. Ela é uma carioca. Vive na França há mais de 40 anos. E Cláudia Beaumartin é muito comunicativa, muito extrovertida, como os cariocas. E ela é tão notável como tradutora, que ela me traduz antes de eu falar. É uma coisa incrível. Como ela é espírita, eu cito uma frase. Allan Kardec disse, o espiritismo jamais será ultrapassado. E paro para traduzir. E como também ela sabe a frase, ela vai adiante. No dia em que a ciência provar que estamos errados, eu ver um ponto, mudaremos de ponto. Eu digo, Cláudia, mas eu ainda não falei. Mas eu já traduzi. É portanto fantástica. E fomos os dois à Universidade Lyon II. Quando lá chegamos e o professor, François de La Plantine, me apresentou aos seus alunos, eu não morri, porque não me lembrei. Naquela época, eu era um anfangatê, um jovenzinho de 60 anos. Mas quando eu olhei o auditório, eu era o mais jovem. Parecia um desfile de dinossauros. Eu olhei, olhei para Cláudia. Nós éramos tão jovenzinhos. E aquele povo estudando antropologia. E ele me disse, é Mr. Franco, se trata de uma escola de terceira idade. E aí E aí